Um pet não convencional, a galera que tem esse animal em casa, uma ave, um réptil, o que seja um peixe, né, que foi o que eu... Pra você ter uma ideia, a gente... Eu fiz uma endoscopia, uma pirarara, pra retirada de uma tampinha, igual essa aqui, ó. Não, tudo bem, é que a pirarara, eu já vi ela desse tamanho na loja e a gente vê ela desse tamanho depois, né? Que tamanho que tava essa daí? Cara, a gente chama ela de short body, né, que é uma pirarara que ela é grande, só que ela é mais encurtada, com uns cruzamentos ali. É tipo um pit monster da pirarara, assim, né? É, não diga ser um pit monster, mas seja... É tipo, é um bicho... Cara, é uns cruzamentos que eu já não concordo muito dentro da Aquariofinha, puxando pra Aquariofinha um pouco, que eu não concordo muito, que é umas atrofias que fazem, né? Mais estético do que qualquer coisa, né? Eu não curto muito, mas ela é um bicho bem sarado. E aí atacaram o filho de um cliente lá na loja, atacou uma tampinha, o bicho foi lá e engoliu. Só que uma característica legal desse peixe é que ele tende a regurgitar o que ele não digere, a pirarara. E não, não regurgitou. E aí entra a experiência do veterinário, né? E hoje, a medicina veterinária de animais silvestres, exóticos, selvagens, mais especificamente a medicina de peixes, está crescendo muito, cara. Está crescendo muito, a gente já tem muitos veterinários atendendo peixes. Sim. E entra a experiência, o olhar clínico de você entender aquela espécie específica. E saber que ela regurgita. Porra, ela não regurgitou. O que está acontecendo? Com isso, ela parou de comer, ela está perdendo cor, está ficando letárgica, está acontecendo alguma coisa. E foi aí que a gente radiografou o peixe, foi aí que a gente começou a examinar o peixe e chegou a conclusão que ela tinha um corpo estranho. Entrou para a endoscopia, ela foi anestesiada devidamente, retiramos e o peixe, coisa de dois dias, voltou a comer. Tudo isso que você falou, raio-x, endoscopia, operação, isso rola fora ou dentro da água? Neste caso, neste caso desse peixe, foi fora d'água. E aí, como é que faz? Cara, ela não foi sedada nem nada, é coisa rápida, é jogo rápido. Neste caso, foi o que eu falei, a gente tem que entender do peixe, tem que entender da biologia do animal, né? Tem que entender do comportamento do animal, a gente tem que entender se é possível a gente fazer isso com esse animal. Porque tu imagina, um acará disco, não sei se todo mundo que está assistindo a gente sabe qual é esse peixinho. O peixinho que é um disquinho mesmo, isso é um peixe extremamente sensível, extremamente estressado. É amazônico, de pera ácido e tal, sim, sim. E às vezes você passar na frente desse peixe, ele já assusta, ele dá umas estilingadas assim no aquário, sabe? É tipo um coelho dos peixes, assim. Puta, cara, morre no coração. Nossa, o bicho é muito estressado. Então, assim, pô, não é um peixe que é legal pra tu pegar ele, tirar da água e radiografar. Porque a chance de ele acabar morrendo nesse manejo, nessa contenção física é alta. A pirarara não, a pirarara é um tanque de guerra. Pirarara é um bague, né, meu? É um bagraço. É um catfish, né? Sim. Então ele já é um tanque de guerra. Então a gente consegue fazer com essa contenção física, mas, claro, tendo todo o controle, tendo todo o cuidado do mundo, com a sua mucosa, o muco protetor dele, fazendo rápido, devolvendo rapidamente pra água, né? Rápido quanto tempo? Cara, ali isso foi coisa de... A gente tinha um técnico também, bem experiente nas técnicas da radiografia, demorou coisa de seis, sete segundos. Você tá brincando? É meio que aquela troca de pneu da Fórmula 1, sabe? Que começa lá o cronômetro... Aposta com o Nometra, vamos ver quem faz mais rápido. Mas é tipo isso. Você tá brincando. Preparar, falar, tá pronto, tá pronto. Pega, a não ser que ele se debata muito... Isso que eu ia falar, o bicho não se debate. Pode se debater, mas tem as técnicas que na hora que você vai pegar o animal, você faz a contenção física, você já posiciona em cima da placa, quando você posicionou, segurou ele, solta ele, pá, bate. Você solta. Solta ele. Tem toda uma técnica do raio-x, tem toda uma regulagem ali, né, de KV, né, aquilo... Toda uma questão de regulagem. Se eu falar... O que é o KV? KV é... São questões técnicas de... Radiação. Radiação do raio-x, de você... Não vai ficar um peixe igual o de Fukushima, por exemplo, né? Não, não, não. É o tempo de exposição com penetração de raios, entende? Não, entendi, entendi. É toda uma questão técnica. Se for explicar especificamente, fica muito técnico, entendeu? Porque aí você vai fazer uma correlação de KV, enfim, com milhaperagem, sabe? Então, enfim, fica uma coisa... Não, fica tranquilo. Aqui não, aqui é mais tradução científica. Isso. E até não é tanto minha área e tal. Mas assim, a gente vai muito na confiança do nosso colega, que na época quem radiografou pra gente manjava muito, então... E assim, ficou perfeita a imagem. Ficou linda. Foi rápido, colocamos de volta e preparamos, né? A gente conseguiu se planejar pra fazer a endoscopia, no caso. Entramos, anestesiado. Rápido também, o processo é muito super rápido. Aí que tá, mínima invasão, né? Diminuir o máximo possível os riscos do animal. Diminuímos esses riscos, entrou, pegou, tirou, recuperou o animal rapidamente, devolveu pra água o animal que voltou a nadar. Coisa de dois dias, ele já tava comendo loucamente de novo, né? Porque pirarara é um bicho que é um aspirador. Que, cara, tanto é que comeu a bendita da tampinha, né? Foi por isso, né, que ela passou pelo procedimento. Pois é. Então teve peixe, já teve tubarão, também a gente já conseguiu fazer. Nossa, cara, foi muita coisa. Ah, muita coisa, cara. Então assim, é muito legal. É uma coisa muito legal. E o que chama atenção é que, não só na parte que a gente falar de zoológicos, mas como a gente falou, na particular, vem crescendo e vem mostrando pros tutores também que existe ferramentas pra oferecer pros nossos animais, pros nossos bichinhos, que, pra oferecer o que é de melhor, sabe? Tipo, não é um caso perdido, um animal engolir uma coisa, meu Deus, vai morrer e tal, não. Às vezes o peixe fica doente, você nunca imagina, por exemplo. Eu, quando era pequeno, eu tinha muito peixe e, às vezes, o peixe ficava doente, você, às vezes, tentava tratar com os produtos que tem na loja e tal, mas era uma coisa amadora. Sim. Hoje em dia existem profissionais que trabalham com isso, realmente. Hoje em dia existe cirurgia que a gente faz de peixe, sabe? Então assim, cara, tá uma evolução, tá uma curva de aprendizado tão grande, assim, que dá gosto, sabe? E eu me orgulho muito de ser veterinário, sabe? Eu imagino, cara. Eu tenho um tesão muito grande da minha professora, até brinco, cara, que se eu não fosse veterinário, eu não sei o que eu faria mais, sabe? Eu, tipo, não conseguiria imaginar. Eu fico perdido. Tchau.